Os três últimos dias de Força Comandos 2009 foram uma mistura de trabalho em equipe, resistência e muita força física. Durante esse período, as equipes se revezaram na execução das provas de marcha orientada, assalto combinado, pista de obstáculos e evento aquático. Ainda de madrugada, parte das equipes foram levadas para a zona rural de Goiânia para participarem da prova de marcha orientada. Debaixo de um sol forte, os competidores participaram de uma orientação de aproximadamente 20 quilômetros, em terreno variado. Além disso, cada militar conduzia seu armamento, equipamento e uma mochila de 15 quilos. Para vencer essa prova, a equipe deveria achar o maior número de pontos no menor espaço de tempo. No assalto combinado, a tensão era sentida no ambiente. No assalto combinado, a tensão era sentida no ambiente. A casa de matar é um estande de tiro que permite simular a entrada de um time tático em uma habitação. Nessa casa de matar, as equipes realizavam uma entrada tendo que disparar em alvos com reféns, sendo que, antes do assalto, era realizado um tiro de caçador. Vencia a prova a equipe que obtivesse o menor tempo e a maior precisão nos disparos. Na pista de obstáculos, a habilidade e vigor físico que caracterizam uma tropa de operações especiais eram fatores fundamentais. As equipes tinham que executar no menor espaço de tempo e, com o mínimo de faltas, uma pista de pentátono militar, seguida de uma pista de cordas com a execução de um rapel no meio do percurso. A emoção das equipes e torcida eram evidentes e a vibração dos competidores foi contagiante. Por fim, o evento aquático foi a prova onde o trabalho de equipe foi decisivo. As equipes começavam transportando a braço, um bote pneumático, até o colocarem no lago e o remarem por mil metros. Depois, transportavam a maca com um ferido simulado por terreno variado, executavam disparos em alvos no terreno e transportavam um fardo de material até que chegassem ao lago novamente. Encerrando a prova, as equipes tinham que nadar 300 metros equipados até a chegada, vencendo quem fizesse todo o percurso no menor tempo.